Ela disse que se sente só, que eu não dou atenção. Ela tem outro cara. E como é que você tá? Tô mal. Harry, eu ia pedir pra casar com ela. Sério? É, ela passou por muita coisa, Peter. Na carreira, virou uma garçonete cantora num clube de jazz. Não era bem isso que ela queria da vida. Garçonete cantora? Do que você tá falando? Foi dispensada da peça. Ela não te contou. Foi dispensada? Ela foi dispensada e te contou? Ela não me contou. Foi por isso que te chamei aqui, Peter. Eu sou o outro cara. O que? Ela me procurou uma tarde, chateada. Precisava de alguém e eu dei apoio. Eu sempre a amei, Peter. Sabe disso. Rolou. É isso. Eu não acredito em você. Eu não acredito. Me desculpe. Eu só achei que devia saber. Quer mais café? Com certeza. Gostou da torta? Tá ótimo. Tchau. 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 Obrigado.